Olá, tudo bem? Sou a Yannifay Fariké do Templo de Mocinho P. Elebuibon e hoje eu vou fazer esse vídeo exclusivo para você que é seguidor do meu canal ou seguidora, tá bom? E exclusivamente para Úrsula Verdadeira. Não sei se é um fake ou se realmente se trata de alguém que está introduzida dentro do meu canal apenas para falar a Gineira. Se esse assunto te interessa, peço que assista o vídeo até o final. O assunto é sobre Yannifay, ok? Vamos ao conteúdo. Bom, todos os vídeos e conteúdo que a Yannifay traz aqui no canal, ela traz baseado nos estudos e baseado no conhecimento da família Elebuibon, no qual a Yá é iniciada na Nigéria, certo? Então, a Yá é iniciada na Nigéria no culto de Osum, no culto de Ebé, tá? É Yannifay, iniciada no culto de Urumilá. Também tem a parte da Jurema Sagrada, né? Que é raiz de Pernambuco e tem a parte da Quimbanda, que no caso sou E quando eu venho tratar de assuntos aqui ou no Facebook, eu venho de acordo com todo o conhecimento que eu busco, pago por eles, por sinal, tá certo? E pelo conhecimento que a família Elebuibon passa aos seus homóis, tá? Em primeiro lugar, quando a Yá vinha aqui falar de Yannifay e dizer que é um assunto sério, que é um assunto grave, que não são todas as pessoas que têm o domínio e o conhecimento sobre essas energias, eu não tô falando asneira, eu estou falando a verdade. Primeiro, dentro do candomblé, se cultua sim essas energias, porém não se cultua da forma que deveria ser cultuado, ok? Então, vocês que são sacerdotisa do candomblé, que gostam dessas energias, que gostariam de aprender, de evoluir, eu digo a vocês que estudem, busque o conhecimento, porque você pode, você alcança e você vai chegar lá, certo? Não tô aqui pra ser espelho de negatividade pra ninguém, e sim incentivo pra você que tem sua ebé aberta, sua casa de axé e quer evoluir dentro do mundo espiritual, certo? Mas, a verdade tem que ser dita. Então, o culto de Yannifay, a sociedade em si, ela não vem trazendo respostas dentro de jogo de candomblé. Por que não vem? Porque dentro de uma consulta oracular do candomblé, ali está voltado a 16 orixás, e muitos ainda fazem uma consulta pela cabeça, pelos pés, pelos membros, enfim, muitos fazem de cabala, e isso não é uma consulta oracular onde você vai obter respostas de Amin. Não é uma consulta oracular onde você vai obter resposta de Eberun. Então, são sociedades que você não vai encontrar resposta dentro do candomblé se você estiver passando por alguma situação ou ataque dessas energias. Então, até aí, tudo é verídico, certo? Outro ponto. A Yann não vai mais a fundo, não explica tudo mais. Por quê? Porque sabe que é um grande mistério, um grande aô, um grande segredo falar dessas energias, tá? Então, eu falo dentro do possível, dentro do que posso. Mas, não para enganar ninguém, a você que está me assistindo, de forma nenhuma, nem para ganhar o teu dinheiro, até porque o tempo da IA que eu disponho para estar fazendo vídeo aqui, eu não cobro nada de ninguém. Eu venho com minha toda dedicação, respeito aos meus seguidores, aos meus públicos, tanto do canal do YouTube, como Facebook e Instagram, passar o conhecimento e alertar, sim, as pessoas que estão sendo enganadas. Porém, existem muitos sacerdotes e sacerdotizes, tá? Tanto do culto tradicional também, quanto do candomblé, que não aceitam e não gostam do trabalho da IA. Infelizmente, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu só digo que vai buscar conhecimento, pagar pelos estudos, viajar à África, aprender, ter conhecimento sobre os cultos, e ter grandes amizades dentro da Nigéria. É isso que você deve fazer. Também, fazer um canal dentro do YouTube, tá? E expor o seu conhecimento, já que o conhecimento ficou para ser passado. Porque se eu quero que a minha família cresça, se eu quero que a minha raiz cresça, então eu tenho que passar o conhecimento. Agora, se você é sacerdotista do candomblé ou sacerdote e omite conhecimento dos seus filhos, isso é um problema seu e não meu. Eu não tenho culpa se os teus filhos do candomblé me procuram para tirar dúvidas e para fazer consulta oracular, de forma nenhuma. Se você soubesse dar resposta e explicar, expandir o que é que os seus homóis, os seus filhos, seus assistidos precisam, eles não me procurariam, tá certo? E é um ponto muito importante. Aonde a IA recebe, por dia, gente, por mais de mil mensagens, todos os dias, aonde eu vou respondendo de um por um. Alguns eu demoro um pouco, outros eu consigo responder na mesma hora. Mas, são de pessoas que vêm do candomblé, que estão perdidos e não têm noção do que está acontecendo com a vida deles. Tem pessoas que estão ali prontas para pagar os sete anos dentro do candomblé e desistem porque estão perdidos, não sabem para onde vai, não sabem o que está acontecendo. Então, isso é verídico, tá? Então, eu, como sacerdotista, estou fazendo o meu papel. Estou aqui, fiz o meu canal, aonde está crescendo, pouco a pouco, tá? Aonde eu peço, sim, aos meus seguidores que compartilhem muito. Porque esse canal é dedicado a mim e a você, tá? Aonde a IA aproveita para passar conhecimento. Então, logicamente, a forma que você vai ter de me ajudar é compartilhando muito e se inscrevendo no canal, tá? E, com certeza, sugerindo vídeos para que a IA traga, para que possa estar explanando mais situações sobre os cutos. Outro ponto muito importante que eu tenho aqui para explanar para vocês, tá? Por quê? Não é por conta de um comentário imbecil que está dentro do meu canal do YouTube que eu não apaguei e deixei lá, que eu estou fazendo isso. Não. Eu estou dando esse recado que eu vou dar agora, explanando isso, porque os meus seguidores merecem, sim, escutar o que a IA vai dizer. Gente, a IA tem um templo, tá? Eu não sou um IA, não sou uma sacerdotisa sem templo. A IA tem um templo, aonde está terminando outro templo para ser dedicado, tá? A algumas divindades e a IA e a mim, certo? Mas isso não quer dizer que seja de hipocrisia a IA dizer que não existe assentamento de IA e a IA está fazendo construção de um templo. Eu estou fazendo essa homenagem e essa construção em homenagem a essas energias, porque é através delas que eu ajudo muitas pessoas que me procuram todos os dias. Então, por isso a homenagem a essas grandes mães ancestrais. Mas isso não quer dizer a fundamentação do templo, do que se trata e do que vai ser. Só sei que vai ser e é em homenagem e ligados a ela, sim, tá? Mas tem algumas pessoas insignificantes, como essa senhora ou esse fake, né? Que achou que por a IA chegar e dizer que não existe assentamento de IA e está construindo um templo de IA, para mim, seria hipocrisia, mas não sabe essa pessoa na realidade do que se trata. Porém, é um templo que vai ser aberto a todos e receber qualquer pessoa de qualquer caminho e diretrizes de dentro de nossas religiões, certo? Outro ponto, se você é o meu seguidor fiel, se você procura aprender assistindo o meu conteúdo, IA chega aqui humildemente, porque eu sou uma pessoa humilde, eu tenho o pé no chão, e digo assim, gente, você que é meu seguidor, você que está me assistindo, puder colaborar com a ajuda da construção do templo, a IA vai ficar muito grata, gratidão, porque vocês não estão fazendo isso apenas por mim, por consideração a mim, e sim as divindades e as nossas grandes mães ancestrais. Porém, essas pessoas que não estão nem aí, apenas estão dentro do canal para se aproveitar de conteúdo, de aprender e levar para a sua casa, também a IA não pode fazer nada. Mas, eu deixo aqui muito bem explicado, que nem tudo que é IA traz aqui no canal, você que está me assistindo, pode estar fazendo. Que justamente, já gravei vários vídeos falando sobre isso, aonde as pessoas vão na casa do alheio, buscam o que tem lá e levam para a sua casa e terminam dando errado. Então, não adianta você estar introduzido dentro do meu canal, aonde você vem buscar conhecimento, levar para a sua casa e não dominar o que você está fazendo. Certo? Então, o que é que acontece? Se tocar no teu coração e achar que eu mereço, as nossas grandes mães merecem uma ajuda, entre em contato com a IA, tá? Para ajudar, sim, com recurso, com dinheiro, para poder terminar esse templo, tá? Que está sendo construído em Recife, Pernambuco, ok? Por obrigação, não. E sim, por consideração ao meu trabalho, ao que eu venho aqui fazer. Então, eu venho, passo o conteúdo, explico, atendo no WhatsApp, faço de tudo. Então, o mínimo, né? Seria uma colaboração para que vocês possam estar me ajudando a terminar esse templo, certo? Então, isso vai dar consciência de cada um de vocês. Não estimula o valor, estimula algo que você que deva saber o quanto se gasta na construção. Você deve ser ciente disso, que se gasta muito. Então, quem puder colaborar, entra em contato com a IA, diz para quem está enviando dinheiro, tá certo? Porque quem fizer isso, vai ser citado aqui, nome por nome. A IA vai fazer questão de fazer outro vídeo e dizer que fulano, fulano e fulano colaborou com a ajuda da construção do templo. Vai ser lembrado aqui e eternamente, não só por mim, como pelas divindades e as nossas grandes mães, certo? Então, isso fica da consciência de cada um de vocês. Outro ponto muito bom, para que você que está me assistindo, saiba. Eu não estou aqui para colocar nenhum sacerdote ou sacerdotisa do culto afro-brasileiro, do candomblé, tá? Para trás ou diminuir nenhum. Eu estou aqui justamente para levantar, para dar força e mostrar que você pode, você consegue, você aprende e você chega lá, tá? Agora, se quando a IA traz a realidade da situação ou das situações e vocês não gostam, isso já não é um problema meu. Porque o meu papel dentro deste canal é trazer o conteúdo e a realidade do que se acontece realmente no dia a dia perante as casas de axé, tá certo? Então, repito mais uma vez, você que é sacerdotisa do candomblé ou que vai pagar seus sete anos, que pretende abrir casa, que está se tratando, que está isso e aquilo outro, e não sabe de nada, está perdido e está sendo atacado e não sabe por onde, procure sim um sacerdote que esteja apto ou uma sacerdotisa para procurar fazer sua consulta e descobrir o que é que está acontecendo com você. Que essas respostas, com certeza, você há de encontrar, mas não dentro do candomblé e sim dentro do culto tradicional yorubá, tá certo? Então, eu digo aqui a vocês que estou muito grata, satisfeita por todos os meus seguidores, não só no Brasil, como em vários e vários e vários países, tá? Peço que vocês compartilhem mais, que quem não estiver inscrito, se inscreva no canal para estar me ajudando sim, compartilhar os meus conhecimentos, que muitas pessoas precisam de conteúdo e realmente não tem, não chegam, não sabem, tá? E eu estou aqui para isso, tá certo? E é isso, quero agradecer a todos e quero dizer a essa senhora aí, tá? Que deixou não só um comentário como um texto enorme, um livro que ela escreveu em um dos meus vídeos, que ela recolha a insignificância dela ou dele, né, se for do fake, e procure o que fazer, porque aí aqui tem muito trabalho, muito trabalho, tem muito o que fazer, tem o meu povo para atender, tem meus seguidores fiéis para responder e eu não tenho tempo a perder com besteira, não tenho tempo a perder com asneira, não tenho tempo a perder para discutir, tá bom? Então que recolha a sua insignificância, procure o seu lugar, vá fazer igual ou melhor, tá bom? Mas deixe de invejar, porque a inveja, gente, é a pior coisa que existe. Mas o invejoso esquece que ele também pode alcançar tudo aquilo que o outro tem. Apesar que eu já expliquei que a inveja é um sentimento comum, mas dentro do limite. Mas quando a gente quer ter tudo aquilo que o outro tem, fica complicado, já passa a ser doença. E dom é dom, cada um traz o seu, tá bom? Que a minha abençoe a todos vocês, meus seguidores. Que Oxum protejam todos vocês, que Orumilar abençoe a todos e que todos cresçam junto, que todos prosperem e que todos alcancem todos os seus objetivos. E precisou, daí, só chamar, tá? Através do WhatsApp, que é o mais 558196672493, ok? Um beijão e que a minha abençoe a todos vocês. Axé, ireu!